Seguem até o dia 27 de fevereiro os horários diferenciados nas repartições públicas municipais de Novo Hamburgo, nas segundas e sextas-feiras. Nas segundas-feiras, o expediente aberto ao público é das 12 às 17 horas. Nas sextas-feiras, o expediente é das 8 às 13 horas. Estes horários são em todos os setores do Centro Administrativo Leopoldo Petri e nas secretarias e serviços municipais que atendem no prédio do Centro da Cidadania. Os serviços essenciais, como os das unidades de saúde, continuam com seus horários normais.